Sextou! Terminamos a primeira semana, praticamente desafio, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto meus alunos estão chegando aqui na sala de aula. Quero dizer pra vocês, agradecer primeiro quem participou dessa primeira semana e convidar quem tá aí ainda pensando que já passou uma semana, tá? Já passou uma semana, a gente já fez muita coisa, nós já estamos nos nossos 5 dias dos só 5 dias e o tempo passa, pessoal. O tempo passa, o que muda é o que você faz com ele, tá bom? Então decida, comece, se esforce por 5 dias, descanse um pouco. Ou, se você ainda tá pensando, amanhã a gente tem uma live sensacional com treino, comigo e com a André Pavani, pra você despertar de uma vez essa vontade, pra você suar, pra você se sentir bem. Então vem amanhã aqui no Treino em Casa ou no Instagram da André e você vai participar com a gente de um circuito live, pra você se sentir alive, pra você lembrar que você tá viva e que você pode e que você consegue sim, tá bom? Abra a sua mente e o seu coração para as possibilidades e para as oportunidades que vocês estão tendo, elas estão bem na sua frente. E aí você decide se você embarca ou se você deixa passar. Depois não adianta reclamar, hein? Depois não adianta falar que tô com dor, não sei o que fazer, meu metabolismo é lento, é a idade. O tempo passa, realmente, a idade chega. Mas de que forma você tá passando? De que forma você tá envelhecendo? De quem é a culpa nisso? Nós vamos fazer uma aulinha hoje, sexta-feira. Eu adoro compensar o corpo por todos os nossos esforços. E a gente vai fazer meia hora, 40 minutinhos de mobilidade, alongamento, ativação abdominal, que é tão importante a gente entender. Legal? Então, pega o seu colchonete aí, você não vai precisar de muito mais do que o seu corpo, o chão e o celular. Vamos junto! E aí, pessoal? Entramos? Ih! Oi! Tudo bem, linda? Tá com muita dor? Oi! Já comecei a aula aqui, mas vai chegando. Arruma aí seu cantinho no chão e vê se você consegue alongar um pouquinho comigo. Tá? Soltando o quadril, então, tá? Aí! Legal! Oi! Oi! Ó! Senta lá, estende a perna e nossa primeira posição vai ser sentada. Manda o bumbum bem pra trás. Isso! Aí, ó! Contrai o seu abdômen, ativa ele. Então, põe a mão dele, o umbigo pra dentro. Sente o abdômen entrar. Abre o seu braço. E, ó, essa postura aí, Michelle, ó. Abre o peito. Ombro pra trás. Tá? Peraí, não tô ouvindo vocês. Pode falar. Não tô vendo, não tá? Não tá? Mas tá preto? Cortou tudo. Então, vai, ó. Vou explicar de novo. Bumbum pra trás. E esticou a perna. Tô vendo você, mas cortou tudo o que você falou. É, eu tô explicando de novo. Esticou o braço, contrai seu abdômen. Aí, a gente só vai fazer alongamento. Tenta fazer os alongamentos que você conseguir. Força o joelho pra baixo, tá? Depois, no final da aula, você me conta como foi, tá bom? Tá. Alongamos lá na frente. Aí, nós vamos alongar, abrir o braço e ativar. E ativar na postura sentada, contraindo o abdômen. Dez segundos, ó. Dez, nove, oito. Sustentando. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E vamos lá na frente. Alonga. Nós vamos fazer progressivo. Então, vamos fazer dez, vinte, trinta. Cada vez, a gente vai ficar mais na posição. Tá bom? Então, capricha aí. Abrimos. Agora, vinte. Enquanto vocês estão aí, eu quero que vocês unam o ponta do pé um no outro e puxem pra cima. Elevando o calcanhar do chão. Fecha um pé no outro, ó. E eleva o calcanhar do chão. Gruda e tira o calcanhar pra cima. Abre o seu peito e cresce ele. Sustenta. Peito bem aberto. Vai lá na frente e alonga de novo. Mi, gruda um pé no outro. Tá? Isso. E tira o calcanhar do chão. De novo lá na frente. Alongou. E agora vai ficar mais. Sustenta e levanta. Eu quero as costas bem aberto. Vem pra cima. Gruda no outro. Tira o calcanhar do chão. Isso. Sustenta e levanta pra frente agora. Com a força da idade de você, te empasse. Aí. É isso. Empurra o peito lá pra frente. Legal. Um pouquinho mais agora. Tô contando o tempo. Segura. Segura. Vai começar a ficar difícil. E aí vai lá pra frente. Nós vamos melhorando isso. Alongou. Vai pra frente e solta. Alonga. Pega no pé. Pode ir, Mi. Vai lá pra frente. E aí tenta ir mais longe do que você foi a primeira vez. Alongou. Voltou. Agora eu vou contar 40 segundos. Respira. E você vai tirar uma perna pra cima. Força. Fica aí. Contrai seu abdômen. Peito pra frente. Mantém o peito pra frente. Força. Começou a tremer a perna? Segura aí. Contrai seu abdômen. Peito pra frente. Mais um pouquinho. Contrai o abdômen. Peito pra frente. Aí vai lá na frente. Alonga. Solta. E aí nós vamos de novo. Inspira. Solta o ar. Abriu o peito. Bem grandão. Bumbum pra trás. Tá ardendo a perna? E aí vai subir a outra perna. Tentar sustentar ela fora do chão. Força. Segura. Tá aquecendo aí? Segura. Segura. Força. Abre o peito. Não deixa o peito descer. Como é que tá suando? Sem se mexer. Tá, né? Força. Fica. Dez segundos. Peito pra frente. Aí voltou. Alonga. Agora eu quero que você vá mais longe ainda no pé. Se você tava segurando nele, tente ir mais longe. Força. Aí. Isso aí. Respira. Inspira e solta o ar. Aí legal. Vamos fazer a nossa mobilidade de quadril. Lembra desse, Denise? Desculpa. Senta. Sobe um joelho e apoia o seu cotovelo no joelho aqui na parte de dentro. A outra mão vai lá do lado do quadril e a gente abre esse peito. Abre essa postura, tá? Então, essa mobilidade aqui, a gente usa de quadril muito pra melhorar o agachamento. Então, é uma perna pro chão, uma perna em cima. Abrindo o peito e forçando. Com o braço de cima, a gente força o joelho pra fora. E aí a gente senta pra frente, igual a gente tava fazendo no primeiro exercício. Então, senta pra frente e abre sua postura, ó. Abre o seu peito. Respira. Isso. Mantenha aí abrindo. E aí nós vamos fazer a troca, Denise, ó. Isso, Denise. Assim. E a outra mão de trás vai lá no chão, ó. Tá? Beleza? Mão de trás no chão. Aí nós vamos fazer a troca, ó. É só virar ao lado, ó. Só balançar. Balança pra um lado. É só balançar pro outro lado. Isso. E aí essa perna força agora. Boa, Michelle. Melhorou a postura. Isso aí. Gente, mulher tem que ter postura elegante, ó. Empinada. É. Respira. A minha bisavó falava isso, sabia? Falecida, linda. Ela falava que a gente distinguia a égua do cavalo pela postura. Que horror. Ó, sobe. Abre esse peito. Postura elegante é pra todo mundo, né? Não é só pra mulher. É pra saúde. Respira. Agora a gente vai tentar fazer uma troca um pouco mais rápida, tá bom? Então a gente vai de um lado. E aí, ó. Trabalhar a mobilidade fluida, ó. De um lado e do outro. Abrindo o peito eu vou mostrar pra vocês o porquê disso. Força o joelho pra fora. Isso aí, Dê. Só abre o seu peito. Tá com dor nas costas? Esse não dói, né, Dê? Esse a gente força o joelho pra fora, ó. E entra com o peito pra frente. Legal. Perfeito. Isso aí. Respira. Abre o peito. Acorda o corpo. Ó. Abre o peito. Abre o peito. Abre o peito. Desse exercício, ó. Só olha. Agora eu quero que vocês vejam. A gente vai subir no joelho, ó. Vai elevar o quadril. Então aqui a gente já tá trabalhando a mobilidade do agachamento. Então vê se você consegue aí. A dificuldade vai começar a aparecer. Se você consegue levantar o quadril empurrando a perna na frente, ó. E ficando de joelho na perna que tá no chão. Tá? Esse é um educativo. Difícil. Não é tão fácil. Mas você consegue se você tiver essa mobilidade de quadril e força na coxa. Ó. Ativação abdominal. Põe esse abdômen pra dentro. Mão pra frente. Tá? Essa perna que tá embaixo, o joelho vai pro chão e sobe. Vai, Mi. Tenta aí. Força. Pra frente. Uh! Boa! Vai, Mi. Pra frente e sobe. O peito do pé que tá no chão, ele fica no chão. E senta de novo, Denise. Então, eu quero que vocês tentem essa mobilidade de elevação de quadril. O mais difícil, isso, afasta um pouco a perna se você sentir dificuldade, ó. Porque vai facilitar, tá bom? Por que que a gente aprende essa mobilidade aqui? Por que que a gente usa? Pessoal, vocês estão percebendo que vocês estão levantando do chão sem mão? Quer mais liberdade do que levantar do chão sem mão? A criança faz isso. Faz oito de um lado, como a gente faz as mobilidades. E aí, vamos fazer oito do outro lado. Então, aqui, ó. É o movimento integrado, tá bom? O pé que tá em cima, empurra. O joelho de baixo, apoia, ó. O quadril vai pra frente. E aí, você põe o quadril pra trás como se você fosse agachar e senta. É um senta e levanta do chão. E não mais da cadeira. Tá? Respira. Quadril vai pra frente. Senta atrás. A gente quer trabalhar com exercício funcional, com o peso do corpo. A gente precisa conseguir. Aqui, ó. Eu tô fazendo o outro lado, o segundo lado. Então, tenta fazer oito de um lado, oito do outro. Tá? Tô vendo vocês. Agora, Mi, tenta controlar a descida no agachamento. Controla, sem cair. Vai. Contraia o abdômen. Desce, desce, desce. Aí. Isso. Continua fazendo. Eu só vou mostrar pra vocês pra onde isso vai, ó. A gente segurou aqui. A gente subindo, né? Subindo aqui. É só levantar. Então, a gente usa isso, ó. A gente usa isso pra ficar em pé. Sem pôr a mão no chão. Ó, a Denise levantou. Uhul. Isso aí. Então, aproveita que tá em pé e já fica em cima. E vamos fazer uma mobilidade do chão, do solo pro chão. Termina os oito de cada lado e vem em pé. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Eu tô lá na sala, viu, Dani? Oi, Dani. Oi, gatinha. Então, ó. Mergulho, tá? A gente vai fazer o mergulho. A gente vai. Tô sem a lente hoje, por isso vocês não tão me vendo inteiro. Relaxando o pescoço. Vai lá no chão, alonga. Aí vai caminhar com as mãos no chão. A gente vai fazer até em pé, ó. Caminhou. Vai até o chão. Empurrou. Volta no pé. E desenrola. E desenrola. Tá bom? Então, fecha a perna na largura do quadril. Eu não quero que você adura no chão, tá? Assim, ó. Ó. Olha pra mim, Dani. Eu não quero que eu faça assim, ó. Pra alcançar o chão. Assim, não. Mais pertinho do corpo, ó. Queixo. E você vai abaixo, ó. Lá no pé primeiro. Tá bom? Aí você vai pra frente. Aí, Mi. Oito ou dez aí, Mi. Isso. Destrava o seu joelho, que vai ficar mais fácil. Destrava o joelho. Denise, dobre o joelho um pouquinho. Dobre o joelho, tá? Pra você ir. E aí, vai pra frente e desce. Vai até o chão. Agora você desce. Joelho no chão. Quadril no chão. Barriga no chão. Isso aí. Joelho. Aí. Quadril. Lá pra frente. Igual a gente faz a lombar. Pois o joelho vai com a barriga e com o peito, ó. Pois o joelho, barriga e peito. Sem medo do chão. Aí, empurra. Sobe. E desenrola. Vai até o pé de novo. Tá? Então, faz essa mobilidade completa aí, ó. Oito. Desenrolando. Vagalinho, ó. Oito vezes. Michelle, dez vezes você. Desenrolando. Vai até o pé. Caminha até a frente. Joelho, quadril, barriga. Empurrou, desgruda a barriga. Quadril, joelho. Vai até atrás. E desenrola. Oito a dez vezes aí. Eu vi sua mensagem, Tânia. Apareceu aqui na tela. Tudo bem. Tá bom? Vambora. Respira. Respira. Vai lá embaixo. Desce. Esse também é bem legal, porque você trabalha várias mobilidades ao mesmo tempo. Então, como a aula é rapidinha, a gente escolhe exercícios integrados, né? Ó. Inspira. Solta. Acabou. Quatro apoios. E vamos fazer a nossa ativação abdominal da manhã. Aqui, ó. Quatro apoios. Contraímos o abdômen bem apertado. Acha aqui, ó. Mão embaixo do ombro. Joelho embaixo do quadril. Alinha. Ativação da escápula. Então, empurra o ombro para baixo. Vamos tirar uma perna e um braço contrário. Legal? Mão no joelho e esticamos. Mão no joelho e esticamos. Eu quero isso bem lento hoje, tá? Para vocês sentirem o desequilíbrio e apertarem o abdômen e ativar esse abdominal. Segue aí, Daninha. Então, ó. Esticou. Mão no joelho e esticou. Tá bom? Oiê! Contraia o seu abdômen. E vamos seguindo a aula, ó. Contraia o abdômen e estende. Contraia o seu abdômen e estende. Segue aí. E vamos do outro lado. Mão no joelho, estendendo. Ativação abdominal dos dois lados no perdigueiro, tá bom? Respira aí. Contraia o seu abdômen. Bem apertadinho, tá? Michelle e Dani, tudo bem, meninas? Oito a dez vezes de cada lado. Sente o desequilíbrio. Desequilíbrio. Vamos lá, pessoal. Ativação abdominal é importante para a sua postura. Para você não sentir as dores nas costas durante a semana inteira. Vamos em frente. Umbigo bem para dentro, hein? Manda esse umbigo lá nas costas. E estende bem o seu braço. Você não precisa de carga para trabalhar a parte de força. Se você esticar tudo muito bem, você vai sentir todos os músculos ativos. A partir daqui, ó, a gente vai fazer a ativação tirando o joelho do chão, tá? Então, vai e volta o seu joelho do chão. E aí, a gente ativa o abdômen e braço, ó. Tiramos o joelho, voltamos. Tiramos, voltamos. Contraia esse abdômen. Quando tirar o joelho, sente o peso, tá? Nos braços e nas pernas. Legal? E vamos fazendo aí. Fazendo junto, hein, pessoal? Ó, ativa e volta. Ativa e volta. Ativa e volta. O joelho volta. E o umbigo tá como? Lá dentro. Lá nas espias. Vamos em frente. Contraindo o abdômen. Contraindo o abdômen. A gente vai tentar fazer aqui, ó. Tirou, esticou uma perna atrás e volta. Tirou, esticou uma perna atrás e volta. Tirou, esticou e volta. Se você achou esse fácil, você pode tirar, esticar uma, tá? Esticar outra, voltar e descer, tá? Então, aí vai ficar um pouquinho mais difícil fazendo as duas pernas sem descer. Então, tiramos, esticamos uma perna e voltamos. É como se fosse um coice pra trás. Deu pra fazer esse, Denise? Doeu? Faz esse aqui, dê, ó. Alonga e volta. Alonga e volta. Tá bom. Faz bem de velho. Manda bem o bom lá atrás. Dani, tá aí, né? Então, Dani, uma perna atrás. Tirando. Isso aí, Mi. Sente toda a sua força no centro. Estica devagar a perna, sentindo os três apoios que ficaram. Volta. Você só alonga. Faz dez vezes esse bendinho. Isso, Denise. Então, vocês, tá? Dez de um lado, dez do outro, Mi. Então, a opção pra quem não consegue fazer aqui, é fazer o relaxamento lá atrás. E voltar lá na frente, soltando bem o lombar enquanto isso, tá bom? Inspira e solta. A gente não para. E relaxa, ó. Legal. Legal. Vamos? Dê, solta assim, ó. Isso, balança. Pode soltar, Mi. Solta um pouquinho o braço. Pode soltar, Dani. Solta um pouquinho o braço. Coloca um pouquinho a coluna. Alguém com dor? Tá. Respira. E vamos passar ativação em pé. Fica em pé. A gente também faz ativação abdominal em pé. Aperta o seu abdômen aí. Afasta as suas pernas e a gente vai entrar na posição da estrela, ó. Do equilíbrio. Então, contraia o seu abdômen. O umbigo pra dentro. O umbigo pra dentro e sente, ó. Perna esticada e os dois braços pra fora. Inclinando o tronco um pouquinho pra você sentir a lateral do abdômen e a lateral das costas trabalhando. Então, não se entorta, tá? Faz como se tivesse uma parede na frente e uma parede atrás. Você no meio das paredes vai em diagonal. Segura o equilíbrio, ó. E aí você talvez sinta o desequilíbrio no pé, na coxa, no tronco mesmo. Quanto mais você tem o seu tronco, mais você vai sentir o abdômen na lateral. Sentiu? Fica aí. E aí troca o lado. Inspira o ar. Vai lá, ó. Desce o tronco pra você sentir essa lateral ativada, ó. Você vai sentir bem. Onde o pessoal fala que faz o gominho, esse traço abdominal, é a ativação dessa parte do tronco. Tá? E volta. Isso aí. Toda vez que você for, tenta contar quanto tempo você tá conseguindo ficar. Então, fica. Inclina, estica a perna e estica o braço. Tá bom? Contrai. E volta. Então, tamo aprendendo aí. Daqui a pouco eu vou contar o desafio dessa posição. Respira. Abre. Essa pose entrou no nosso desafio de equilíbrio. E vou confessar pra vocês que fazendo uma semana melhorou bem. Contrai esse abdômen. A gente focou uma semana só em equilíbrio. E aí, lógico que as musculaturas... Vamos lá. Para não. Que favorecem, que fortalecem e sustentam o corpo trabalho. Incli. Consegue. Aí, Mi. Sobe a perna se você conseguir. Isso. Bom, agora na última. Vamos ver o tempo. Ó. Vamos tentar ficar 30 segundos, tá bom? Respira. Vai lá. Figo. Fica. Um bico pra dentro. E o nosso desafio é manter a postura. Figo pra dentro. Denise, desce só um pouquinho a sua cabeça. E quem consegue, só um pouquinho a perna. Sustenta. Força isométrica. Respira. Segura. Deu 20 segundos. Estica o corpo pra fora. Estica, estica, estica. Estica, estica, estica. Deu. Sentiu? Lado? Troca o lado. Vamos lá. Inspira. Contrai o abdômen. E aí, tá um exercício pra quem fala que não consegue fazer abdominal por conta do pescoço. Porque não sabe fazer no chão, ó. Sobe a perna. Estica o braço. Força. É, tem um lado mais difícil que o outro. É normal. Estica tudo. Contrai esse abdômen. Só mais um pouquinho. Aguenta firme, 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 firme. E voltou. Relaxou. Sentiram? Mobilidade do agachamento. Vamos lá, hein? Descemos. Para o agachamento. Ver se dá, tá, Dê? Mão por dentro da coxa. Escorregando. Descemos até o chão. Abrindo esse peito. Ficamos. E volta devagar. E volta devagar. Cansou, Dê? Bebe uma aguinha. Ó, quem continua, só abre um pouquinho mais a perna, tá? Pessoal, a perna, para vocês agacharem com o quadril no meio dela, ela tem que estar mais aberta que o seu quadril, tá bom? Então, o quadril tem que encaixar no meio das pernas. Então, ó, o braço bem por dentro, o peito bem aberto, desce, ó. Isso, Michele, perfeito. Mi, se você quiser tentar evoluir, é aqui, ó. Tira a mão do chão e empurra o seu cotovelo para fora. O cotovelo vai empurrar o joelho para fora, abrindo o seu quadril. Aí, sentiu? Força, segura aí. Respira. E aí, estica o braço e volta. Opa! Parece que não vai voltar, mas vai. Abre esse peito, vamos de novo. Vamos lá, Dê? Agora vem com a gente. Afastei, mão por dentro da coxa, escorreguei. Peito aberto. Quem consegue, tira a mão. Empurrando lá, ó, o joelho para fora. Apoie o cotovelo por dentro do joelho. Por dentro, Dê? Empurra o cotovelo. Isso, empurra para fora. Isso, sentiu a abertura do quadril? Ui, ui, ui! Será que sobe? Empurra. Sentiu como aprofunda, né? Vamos tentar fazer um dinâmico. Agachando aí. Respira. Dez vezes devagar para baixo, ó. Um, volta. Sente se você sentiu o seu agachamento melhorando. Tá? Manda o bumbum para trás. Quatro. Dez vezes. Cinco. Prestando atenção na sua postura. Presta atenção abdominal para dentro, ó. Tem muito exercício a fazer. Respira. Postura. Importantíssimo para melhorar a sua postura. Sua força e sua mobilidade no dia a dia e nos três. Oi, amor. Pode falar. É... Eu preciso da sua postura. Tá bom. Tá bom, amor. Tranquila. Isso aí. Vamos para o chão. Vamos finalizar. Tudo bem. Vamos finalizar na torção das costas. Tá bom? Ó. Inspirou. Soltou o ar. Relaxou lá atrás. Mobilidade. Então, escuda a coluna. Eu quero queixo do peito. Inspira. Cresce. Inspira. Solta. Inspira. Cresce. Inspira. Solta. Coluna saudável. É liberta para fazer os exercícios funcionais mais pesados. Sem coluna não tem como fazer. Solta. Inspira. Cresce. Leva o queixo. Quando você crescer, é melhor. Leva o queixo lá. Twist. Aproveita. Inspira a sua longa lá atrás. Aí, o queixo lá para o peito. Isso. Inspira. Cresce. Agora, a gente vai para o chão. Deita lá. Puxa uma perna a você e estende a outra. Isso. Tá? Essa perna lá no alto. Sente o oramento dela. Contraia o seu abdômen e leva o seu joelho, sua testa, em direção ao joelho. Puxa para você. Ó. Pegou o pé. Arrasou. Inspira. Solta. Desce. Não solta a perna. Desce o chão de volta. Sem soltar a perna. A Dani está sofrendo. Eu tenho certeza, né Dani? Eu sei, tá? Inspira e solta. Vamos de novo, ó. Subimos. Testa para o joelho. Puxa um pouco mais a perna. E agora, desce sem soltar a perna. Me travou aqui. Ah, não. Não travou, não. Vamos fazer isso quatro vezes de um lado. Inspira e solta. Sobe. Puxa mais a perna. Inspira e solta. Desce sem soltar a perna. Deixa aí puxando atrás. É só assim que a gente vai melhorar esse alongamento posterior aí. Puxando. É a última vez. Inspira só. Sobe. Puxa a perna. Perde mesmo. Pode ser para o tornozumir para ficar mais confortável. E deita. Traz a perna junto. Deixa treio. Volta devagar essa perna. Joelho C. Esse vai para o chão, ó. Você sente enganar a torção. Mantenha os seus dois ombros apoiados no chão, tá bom? Respira e solta o ar. Isso. Sente alongar. Vai por esse joelho lá para o chão, tá? Então, na porção, ó. Os ombros lá no chão alinhados e o joelho puxa. Beleza? Volta devagar. Estica a perna que você trabalhou. Puxa o outro joelho para você. Dê quietinho o peito. Tudo bem aí? Vamos estender e fazer aquele alongamento progressivo. Inspira. Solta o ar. Solta. Puxa a perna para você. Sente puxar. E a hora que você descer, não só. Só desce junto. Então, segura mais baixo. Isso, ó. Fica mais confortável para o teu ombro. Inspira. Só subir. Puxei a perna. Desci. Fica e desce, ó. Deixa alongar. Continua alongando mesmo que o desce, tá? Cada vez que a gente sobe, ela vem um pouquinho. Deixa arder. Força. Sobe. Puxou. Essa minha é mais fácil que a outra. A outra é mais difícil. E desce de novo. Inspira. Sobe. Olha lá para o seu joelho. Vai e desce. Afinal, o mês está chegando. Isso aí. Arrasou. Última vez. São quatro, hein? Sim, puxei. Arde. É normal. Vamos lá. Gente, que dor. E relaxou. Levar no chão. Torce o colunar. O seu peito. Sente alongar. Puxa o joelho lato do chão. Puxa lá. Aí, volta. Quero que circule. Massageia o lombar. Solando o joelho. Faz uma linha com o joelho aí longe, perto. A zona está quase no final. Você está de parabéns, hein? Só cinco dias. Só cinco dias. A gente conseguiu o melhor essa primeira semana. Eu quero dizer para vocês que todo o esforço é super compensado pelo seu corpo, viu? Ele sempre vai receber todos os esforços que a gente faz. Sempre vai voltar a gente. Esses esforços para a nossa saúde, para o nosso corpo. Sempre vai ser muito bem-vindo. Só gira o seu ombro. Hoje faz lá a sua checklist. Vê aonde você sentiu mais dificuldade. Né? Para você focar melhor a semana que vem. Se foi beber os dois litros d'água. Às vezes a gente tem mais dificuldade nas coisas mais simples. A alimentação e a fruta saem numa boa. Mas é o exercício que pega. Que não fez. Ou a água que não tomou. Ou o chazinho. Mas o chazinho eu expliquei para vocês que é aquele gatilho para dormir bem, né? Largar o celular. Várias coisas que a Nutri passou para a gente. Para a gente dormir melhor. O chazinho é opcional aí para vocês. Giramos do lado. Abrimos o peito. Abre ele. Cresce sua postura. Inspira devagar agora. Fecha o seu olho. Sente o seu corpo. Pode fechar o olho. Respira. Sente o sangue circulando no seu corpo. Inspira. Solta o ar devagar. Troca o lado. Abre o peito. Abre o peito e cresce para o outro lado. Pode fechar os seus olhos. Sente sua postura. Sente o seu corpo um pouco mais solto. Com menos dor. Ativo. E exercício também é isso, tá? Exercício também é pausa. É equilíbrio. É saber se controlar. É saber usar ele a seu favor quando você está mais elétrica e quando você está mais cansada. Isso é ser ativo. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Essa fada que vai fazer meu fim de semana mais feliz. Um beijo, viu? Obrigada. Bom dia. Obrigada, lindas. Beijo. Tá aí gravada pra quem fazer. Sextou com mobilidade, alongamento, ativação e muita energia boa. Um ótimo fim de semana pra vocês. Obrigada, viu, Dani? Especial pra você. Por ter ficado. Um beijão. A gente se vê. Amanhã tem aula 10 horas. Em dupla. Beijo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL